Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje a receitinha vai ser de um sabão em pó homo e a gente vamos fazer ele em barra. Sabão super potente para você lavar qualquer tipo de roupa, tá bom? Desde as cores até os tecidos, tá? Super potente. Então bora lá para a receitinha, bora para o vídeo. Aqui meus amores, na minha panela, eu vou usar apenas uma barra de sabão IP e um sabonete. A gente vai acrescentando as coisinhas básicas que a gente sempre coloca, mas o ingrediente principal é o sabão em pó, tá bom? Então eu vou ralar aqui. Vocês podem usar o sabão que vocês quiserem, tá bom? Eu estou usando o glicerinado da IP, mas você pode usar o de coco e pode usar o azul, aquele azul, né? Tem vermelho também. Pessoal, desde que ele seja glicerinado, tá bom? Não use aquele outro de coco que é tipo artesanal, não. É esses que são glicerinado, tá? Eu vou usar esse aqui porque eu gosto muito da marca da IP. E esse sabonete, ele tem mais de 80 gramas, tá? Ele tem 120 gramas, se eu não me engano, mas você pode estar usando aí um sabonete de 85 gramas e eu não vou falar qual, porque tem várias fragrâncias, vários perfumes, então aí cada um usa o seu, tá bom, meus amores? Eu gosto desse perfume dele. Ele é muito cheiroso, mas é sabão pra lavar roupa, tá bom? Então, aí vocês usam a fragrância que vocês quiserem. Pronto, já misturado aqui o meu sabonete e o meu sabão, eu vou usar 500 ml de água. Meus amores, vocês podem parar por aqui e deixar de molho, tá bom? De um dia pro outro, algumas horas, vai ficar muito melhor pra depois, né, tá lá dissolvendo ele no gás. Mas eu vou levar diretamente no fogo, tá, meus amores? Vamos lá então derreter e experimentar alguns corantes pra ficar uma cor bem bonita. Bom, voltando aqui, depois de ter derretido tudo, eu experimentei dois corantes e a cor ficou querendo puxar pro verde. Então, eu decidi deixar essa cor, ó, usei o amarelo, usei um pouquinho desse roxo, mas não chegou um tom muito bonito, então eu usei esse verde e ele acabou ficando aí tipo um verde meio que de exército. Não sei, meus amores, quem souber o nome desse verde, bordô, sei lá, vou até colocar um pouquinho mais pra ver que se fica meio que azul. Mas, né, não sei, acho que foi porque eu misturei as três cores e vira uma cor secundária, tá bom? Mas eu até que gostei muito dessa cor, tá? Ficou bem bonito. É opcional, vocês usam corante se vocês quiserem. Falar nisso, eu vou deixar o link aí na descrição que eu tenho esse corante caseiro, tá bom, meus amores? Vocês podem fazer em casa e aí colorir os sabões e os sabonetes de vocês com todas as cores que vocês quiserem, desde as primárias e formar aí a secundária que vocês quiserem, tá bom? E aí, como a gente já deu a cor, agora a gente vai colocar o principal, o príncipe da nossa receita, né? O sabão em pó. Meus amores, deixa eu falar uma coisa. O sabão em pó, ele tem que ser de qualidade, tá bom? Porque vai encarecer um pouco? Pode ser. Mas o sabão em pó, sem ter qualidade, ele tem muito sal, tá bom? E isso pode estragar nossa receitinha, tá? E o de qualidade, não. De qualidade, você já vê que ele espessa, ele fica grosso, ele já dá aquela consistência na receita, aquela potencializada mesmo, tá? Então, vocês imaginem como tá aqui esse sabão que a gente está fazendo. Sabão, sabonete, sabão em pó. Então, já sabe, né? Espuma aqui não vai faltar, tá bom, meus amores? Olha a consistência desse creme que tá ficando esse sabão. Meus amores, pra quem já me conhece, um beijo, gratidão, tá? Se não fosse vocês, eu não tinha chegado até aqui. E pra quem não me conhece, meu nome é Isa, tá? Pra acompanhar nossas receitinhas e ter todas elas, basta você clicar aí no inscreva-se, fazer parte da nossa família, apertar o sininho em todas, tá bom? Que aí o YouTube vai mandar todos os vídeos e todas as dicas que eu gravar aqui pra você, tá bom? Vai entender que o conteúdo é relevante e vai entregar, tá bom, meus amores? A gente tá também com o Valeu Demais, que você pode fazer as suas doações, tá? Se você puder, né? Se você puder, meu amor, não é obrigado a nada, tá bom? Doações a partir de dois reais. Bom, aqui vocês vão me perguntar o que é isso. Gente, é álcool 70. Só que eu vou colocar 100ml, tá? Só que o meu álcool tá dessa cor por quê? Meus amores, eu coloco cravo e canela dentro da minha garrafa de álcool, tá bom? Porque eu gosto dele perfumado, tá? Eu acho mais, sei lá, o cheiro da canela e o cheiro do cravo eu amo, então eu coloco dentro, tá bom? E aí ele acaba ficando dessa cor, tá? Mas é álcool 70. Aí eu tô colocando 100ml, tá? Mas como a escrita deixou aí nos comentários, o álcool 70, gente, eu não sei se é real, mas já é a segunda pessoa que me fala isso. Uma escrita me mandou falando se ela podia usar um outro tipo de álcool, com alta porcentagem de álcool, que o álcool 70 vai sair das prateleiras do mercado. E uma outra pessoa também, no caso, né, no mercado aqui perto de casa, mas é um mercadinho pequeno, né, então eu não botei muita fé assim. Ele também comentou, eu fui comprar o álcool 70, só tinha o 90, 92, uma coisa assim, 96, nem lembro, era 90 e alguma coisa. E aí eu falei assim, ah, mas não tem o 70? E ele falou que já tava tirando do mercado, realmente, por conta de acidentes, alguma coisa assim parecida, tá? Então, não tem problema, meus amores, não tem problema, só é colocar um pouquinho a mais, tá? E aí vocês colocam devagarzinho, fora do fogo, porque tá saindo das prateleiras, meus amores, dos mercados, por conta de acidentes, tá bom? Então, eu compro também de preferência o em gel, né? Eu acho mais, o outro mais perigoso, mas, né, cada um sabe, né, da sua segurança. E aí, no caso, vocês colocam um pouquinho mais, tá? Se a porcentagem for mais baixa, pode ser o etanol, né, não tem problema nenhum, tá bom? Mas olha o brilho que ele fica e olha a espessura do creme que tá esse sabão. E aí a gente, né, já mexendo assim sempre, vai aproveitando pra dar aquela esfriada, né, meus amores? Porque vocês sabem, quem é do meu canal sabe, que não pode colocar o sabão quente nas forminhas, que cria água no fundo, tá bom? Pra quem tá entrando hoje no canal, se inscrevendo pela primeira vez, essa é uma dica de ouro. Não coloque, tá bom, meus amores? O sabonete ou o sabão, seja lá qual for que você estiver fazendo, não precisa esperar a ponto dele secar na panela e falar, Ah, Isa, mas ele secou, não consigo mais colocar. Não, meus amores, é aquele mono, tipo uma madeira, tá? Aquele mono que você consegue colocar a mão e não vai te machucar, entendeu? Aí já tá ótimo. Coloca nas forminhas e uma ou duas horas, você já sabe se o sabão deu certo, porque ele já tá totalmente duro, tá bom? Mas a gente só vai usar esse sabão dois dias depois, tá bom? Com três dias ele já tá mais que pedra, né? Porque cada dia que passa ele vai endurecendo mais. E aí você já pode no terceiro dia tá embalando aí num plástico filme, tá bom? Arbazenando em lugar seco, tá? Um lugar que corra uma ventilação, tá? Longe de umidade porque ele estraga, tá? E a validade aí é de mais ou menos uns seis meses bem embaladinho, bem guardadinho, tá? Que ele dura aí esse tempo todo, tá bom, meus amores? Pode lavar o que vocês quiserem, aí é sabão pra lá de mês. Vocês viram que eu só usei uma barra de sabão e um sabonete. O sabão que eu usei, ele nem tem mais 200 gramas, vocês sabem, né? Que agora diminuiu pra 180. E o sabonete tinha 120. Então, juntando os dois, dava uns 300 gramas. Então, o rendimento foi aqui de um quilo e 500 gramas, tá bom, meus amores? Agora vamos levar pra secar. Meus amores, voltando aqui depois de três horas, tá? Ó, duro, duro de verdade, tá bom? Fica duro sim, sabão super potente, super bonito, de qualidade, tá? Só tem sabão bom aqui, de qualidade mesmo, tá? Então, compensa, tá? Super duro. O rendimento aqui é perfeito, tá bom? Você olha a quantidade do que eu usei e olha a quantidade de sabão que eu fiz, tá bom, meus amores? Então, vale super a pena, pode lavar tudo quanto é tipo de roupa, tá? Se for ser usado pra roupa, qualquer tipo de roupa, não importa as cores e nem o tecido, tá bom? Pode ser usado. O corante não influi, tá? Porque ele é uma receita caseira também, tá? Então, ele não tá a ponto pra manchar a roupa nenhuma, pode ficar tranquila. Eu uso esse sabão, tá? Não vendo, eu uso pra mim, eu faço pra mim. Por isso que sempre a quantidade aqui não é tão grande que nem vocês vêem aí em outros vídeos de outras pessoas, tá? Porque eu não vendo, eu faço pra mim pro mês, né? Então, acumula até muito sabão, mas olha isso, gente. Maravilhoso, eu amei a cor. A cor mudou totalmente, né? Porque era verde, ficou um verde meio exército, assim, um bordô. Porque eu misturei amarelo com azul, com verde, misturei tudo e ficou uma cor muito bonita, por sinal. Mas ela dá uma clareada sempre que o sabão aí seca, tá bom? Então, meus amores, com dois, três dias já pode embalar, tá? Guardar, armazenar aí em um local seco, tá bom? E validade aí de seis meses, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Se vocês curtiram, acharam fácil ou não. E se vocês têm alguma dica aí, quiser falar, alguma receita que queira que eu reproduza, deixa o seu nome nos comentários junto com a receitinha, tá bom? Pra me reproduzir e falar seu nome. Então, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho